Mais de 4 milhões e 700 mil pessoas já foram atendidas pela Central de Atendimento à Mulher, o DISC-180. Voltado para o apoio às mulheres em situação de violência, a Central comemora 10 anos deste mês. Um serviço feito para mulheres e por mulheres. O LIG-180, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, que está fazendo 10 anos, tem nos seus mais de 200 postos de trabalho apenas pessoas do sexo feminino. A identidade das funcionárias é protegida por questões de segurança. O trabalho delas começa na triagem. Eu filtro as ligações, na verdade, e encaminho elas para o 190, se for um atendimento de emergência, 192, que às vezes a violência aconteceu ali naquele momento, ela está em situação de risco. E se não, se ela estiver em situação de segurança, a gente caminha para a especialista. A especialista orienta e também ouve. Ouvir relatos de agressão, aliás, faz parte do cotidiano das atendentes. Dos mais de 4 milhões e 700 mil atendimentos realizados nos 10 anos de existência do LIG-180, cerca de 550 mil foram denúncias de violência. Muitas mulheres nos procuram também para desabafar, para compartilhar daquilo que estão vivendo, passando. E encontram nas atendentes um ombro amigo, encontram uma forma acolhedora. O LIG-180 é apenas a porta de entrada para ajudar a vítima a sair da situação de violência. As denúncias são encaminhadas para locais como esse, a Delegacia de Atendimento à Mulher, e também ao Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos da Rede de Enfrentamento à Violência contra a População Feminina. E a Central de Atendimento à Mulher vem sendo cada vez mais procurada. De janeiro a outubro deste ano, o total de atendimentos foi 56% maior que os registrados no mesmo período do ano passado. Em relação a 2014, as denúncias de casos de cárcere privado cresceram 300%. Cresceram também as denúncias de tráfico de pessoas e estupro. Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam e se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas, para que possam denunciar, para que possam pedir orientações, receber encaminhamentos em casos de violência. E por que as mulheres estão telefonando mais? Estão acreditando no 180 como um instrumento de política pública eficiente. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia. A ligação é de graça e a denúncia pode ser anônima.